Vamos lá ver entretanto aqui. Está a 12-11 para o Dual 5. Artic muito bem a matar em Sintax. Senta a matar a Scripps, muito bem. E a matar outro a colocando. E vai haver aqui um impact, certamente. Parece que vamos prolongamente, como se a gente pudesse. Não sei. Vamos lá ver. Sim, porque agora tenho que cair. Não sei se eu consigo matar. Sim, consigo matar. Muito bem. Estou a perfalhar o X-X. Tem o X-X para se maziar e estou a punter, mas nada está a partir. Easy. Muito bem, easy. Muito bem. Vamos lá ver como é que é. Deve ser o mesmo mapa. Agora 3 rondas. É a vitória, não? Não sei como é que eles estão a fazer para o desimpacto. Não sei. Mas é não é cobre. Não sei, é não. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. Não é assim, não é? Tá assim? Tá 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 tudo certo, vai Agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Skeleton aqui em cima do ar. Entretanto, se fiz e consegui plantar a vantagem a todos os Kicks. Tenho que tentar matar o Homem do Café. Explosives planted. E pronto. Agora. Estou aqui de timing. Porto de Skel. Muito bem. Skeleton. Parece que está a buscar ali o Sniper. Nisto. Acabou que está a buscar ali o Sniper. Para tentar fazer o Pre-Fire. Easy. Mas que foi um bocado mal. Vou ver agora aqui. Já não tem tempo. Arctic vai rushar. Certamente. Para a kill. Para tentar fazer a foca no Arctic. Sem efeito. Um Z. Um Z. Um Z. Um Z. Um Z. Um Z. Acabou que o A. Bota para trás. Vai acima. Temos que vem sem. 3 Homem do Joint Five no A. Estão debaixo do hotel, já ouviu Artyk? Saint Scripps Saint ali se virar a sua posição Tem um homem e o Shark Lisp 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 consegue enganá-lo Parece que vai acabar por morrer Exatamente Tardyk quase que viu Calma Está em Scripps E a Z Bem jogada para a Z Será que a Z consegue matar a Z no hotel? Não A Capone já está atrás de Z Muito bem Muito bem Ah Capone Muito bem a matar a Z O Arctic Saint À espera Um pique Sabe onde é que ele está Pensa que foi para ali Volta para trás Se eu olhar para a direita vai vê-lo E via para a direita E a Capone É ele Bem muito bem Saint Bem jogado a parte de Saint Um pouco mal jogado Apenas pesado Um bocado de azar também Um round Primeiro aqui Arctic Um bocado de FD A bomba Easy aqui no meio da estrada Easy aqui no meio da estrada 2 jogadores de fight fight 2 jogadores de fight Easy muito bem a matar os 2 jogadores da passagem Só os 2 Muito bem Muito bem Muito bem a matar o AnSite Sabem se está Scripps Ihhh completamente tagado Scripps Vamos lá ver A matar Que grande A mandar um signal na cabeça Do Skel Ihhh muito bem 3-0 Para os Kik 3-0 A atacar Agora vamos ver como é que corre a defender Os Kik O 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 Kik Será que agora vai acontecer a mesma coisa que há bocado? Vamos ver os L5 A dar um bocado a volta para Derrubar E os Rastos no meio da rua Pronto Os Rastos no meio da rua O Kik 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 Eita Eita Outro O Kik Talvez Chega a acontecer Eu já Eles a ganhar em hotel Tuck to in Tuck to in Alcafone Alcafone Vai puxar tudo lá Muito bem aqui arctic Tinha que matar arctic Diz que tens um gancho Diz que tens um gancho Diz aqui com um bocado azar Tinha um atrás mas não consegue comer Mandei-te para a passagem Não consegui matar Tinha que subir o colo na passagem Exato Espera também Syntaxe Syntaxe um pouco mal posicionado Bem posicionado mas se correr mal Exato agora levantou-se Será que Sequel não vê? VV Sequel tanto já reparou matou Syntaxe Já estão a rodar os dois jogadores Exatamente estão a tentar rodar para o A Sequel ao ouvir um no Atel Já ouviu Mas deixou-o Acabou por não Não se arriscar muito Muito bem a matar E agora Agora um time mata Synt E o outro está para o spawn Vamos ver Será que vamos ver aqui Uma vitória Muito bem Muito bem Muito bem Sequel está aqui a ver o buraco Embaixo Sequel já viu um Será que vai haver Morte não Sequel não conseguiu matar o homem que estava no buraco Portanto já fugiu este Sequel é tanto que tem tudo para Tem tudo para matá-los Vamos lá ver aqui Al Capão que vem Entrar no B Se sente ainda na passagem Será que vai tomar a decisão de subir? Não Não Muito bem Com calma A esperada Mandar a nade Arctic Não conecta Está à espera de Novos do plant Ou pode acertar Exato E agora? Será que Al Capão vai arrascar? Al Capão Será que vai tentar dar um pico Tenta dar um pico para um lado Não vê Tem que ter um pico Muito bem Ficar aqui com Com advantage Muito bem Scripps a matar a Sequel E vamos ter aqui Arctic contra 3G2 Muito bem Scripps E novamente em parte Parece um jogo Quero acabar Vamos a ver Toda a gente quer ir ver o jogo do BFK Sporting Não é verdade Cuidado a ver aqui Mezini Peço desculpa Peço desculpa Siga Já estava com medo de ser o ultimo Mas já foi Vamos lá ver O que será Arctic aqui Para não meter F O que será Tudo um bocado do BFK Eu tambem só me vou ausentar por 2 segundos Só um momento O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Já voltei. Portanto os jogadores ainda não voltaram dos vistos. Portanto já recebi informações que os jogos retomarão a seguir do jogo Sporting Benfica, que está a dar na Sport TV. Vamos lá. Vamos lá. Os jogos é? Sim, sim. Fica para depois do jogo do Benfica. Benfica Sporting. Que é bom. Também querem ver o jogo. Exatamente. Só tenho que concordar. Eu já me estou a dizer do Sporting que está a jogar bastante bem. Vamos ver como é que acaba. Para mim o problema é sempre o ataque. O vosso vínculo é aquele. Sim. 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 Vai ser muito precoce. Vai ter muita precoce não. Exato. E limpar ali um bocado. O que talvez seja um pouco tarde demais, porque Snig já está na zona do Figri. Fica ali por baixo do Braco. Acho que vai ser por. Acho que vai ser por. Vai ter muita. Artic está no quarto. Vai ter muita calma Artic. Muito bem. Ensight. Sequel. Sequel. Não sabem o outro homem. Exatamente. Vai ser algo complicado para ele plantar a bomba. Tentar buscar o homem do café. Muito bem, Skeleton. E Skeleton está um para um com o Snig. Snig está no Figri. Está escondido. À esquerda do planta. Vai-se agora mostrar. Onde ele ficou precipitado. E Skeleton vai acabar por dar de volta. Se olhar ao tempo. Foi por um milímetro que não reparou que ele estava ao lado do AutoCafe. E vai agora saltar a bomba e vai a bomba. E Snig parece que já ganhou o round. Muito bem, Sneak. Sneak ali com a calma toda. Um pouco com sorte. Que os jogadores a demonstrarem a sua felicidade. Aparentemente. Como os jogadores bem-vindos. Dois, no palmo, não eram. Agora finalmente vimos smokes. Em seguida de um ponto de trás. Em seguida de um ponto de trás. Muito bem, Arthur. A abrir em situações. Chega a perder. O braço. Há um pouco de do ar. Há a posição. Colocar uma boa. Há a posição. Enquece completamente. Exatamente Ia ser morto Muito bem Sneak Mandar ali um pique rápido Exatamente Eu acho que até tento o matar EZ muito bem EZ muito bem Sneak A dar apoio Ao EZ que está mexendo Scripps a mandar uma flash Importantissima aqui Unside muito bem Entretanto tal que após a gente Acabo por não conseguir EZ tem-o por baixo do Ares Não está por baixo Acabo com a tal EZ muito bem Vamos lá ver Será que ainda vão resistir estes jogadores? Alguma infelicidades a partir Que estava a fazer um round Extremamente bom E agora vou poder morrer ali para o café Vamos pegar outra vez Outra vez Só dar furos Resolveu um round anterior Um jeito que quer resolver este Vai haver um full plant Muito bem E a fazer um O spot Redox Algo arriscado Se se lembrar e não dá hipótese Que ele É muito bem Aqui um engate estava a dizer Que aquela time tinha Resolvido Muito bem Al Capone mata 100 Tartic mata Syntax Easy talvez vá buscar Al Capone Talvez eu consiga ver Muito bem Grande reacção Algo que já é bastante normal Da parte de Easy Não é nada mal Vamos lá ver Eu acho que agora Não é nada mal Eu acho que agora Não é nada mal Não é nada mal Ficar um bocado irritado Syntax Não é nada mal Não é nada mal Mas todos todos Digamos Artic a dar carry Exato Na primeira Na segunda parte Não é nada mal Não é nada mal Easy a fazer 1 e 3 Artic a voltar para trás Muito bem O skill é importante a matar on site A matar on site Se queria precisa ter aqui calma Não vi o jogador à sua esquerda Exato Muito bem Easy É para ver ali uma jogada E Down do in agora Para os Kiki Exatamente Vamos lá ver Vamos ver se eles conseguem fazer os dois não Os Line 5 que já estão A despedir-se A perder um bocado de moral Um bocado de moral Tagou aqui um pelo fundo Syntaxe Sente-se muito boa Nice Por menos pensei que até tivesse sido arte E se não Al Capone Syntaxe muito bem Syntaxe outra vez Em Synt Só falta o que está no A E E agora a volta Muito bem Syntaxe 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 Al Capone A Trove-a-a-Round A Trove-a-Round A Trove-a-Round Milo A Trove-a-Round A Trove-a-Round Vamos ver Mais Raul Será que será que a Trove-a-Round Até agora? Não Não consigo Basta aí e tal e tal O mais vai cometer-se com o meio E então A Trove-a-Round Temos aqui dois jogadores, Artic Easy em matar um jogador Unsive Artic vai ter aqui a kill Muito bem Easy entretanto também a matar Al Capone E já está os GG aqui a serem disparados Vamos lá ver se Scripps consegue Contra Artic e Easy São dois grandes players e... Aquele lag foi sempre um bocado mal por aí Outra vez a falar no lag, não é verdade? Não sei se tem ali Artic Acho que vai ter um pouco de azar Acho que vai ter um pouco de azar Porque... Exatamente Para onde ele está a olhar é sempre Vai ter um pouco de azar Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Acho que cagam Esta match Não é? Não tem mais para o seu valor Mas tratando... ... ...